Nossa, que legal Nossa, que legal Gente Nossa Que igual a história Nossa Nossa Tá escrito A noite Você Nossa Deixa meu ovo A noite você será assaltada É melhor eu ficar louco desse viado Sou vermelho Sou vermelho Nossa Eu já tô ficando com medo Eu vou ler a história O que é 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 Ele transforma O que é Tá muito escuro Onde será que eu vou Onde que será que eu tô Onde que eu tô Eu tô Eu tô numa casa Nossa Ai Melhor eu não perder isso De novo Deixa eu ver a parte Hum Hum Ah tá Essa parte eu já li Hum Aqui Ah Primeiro vou ler a história Hum 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 Esse sapo Morava no pântano dos sapos E ele estava lá Tentando fazer amizade Um dia Outro sapo veio falar com o Tom E ele chamou para ir passear lá Perto do Monte Negro Que vivia E ainda vive Um ogre Sou o mais corajoso Que pode ir lá Hum 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 No caminho O distraído Vai ver um castelo E vai resolver colocar um boneco Com a cara dele Junto com seu amigo Acompanhado Nossa Ah É hoje Ah Amanhã na verdade Eu vou me comprometer E vou Lá no Monte do Ovo E quando vier o castelo Eu vou até a minha casa Ai que meu lado está aqui Hum Não, espera Olha o jeito Prontinho Já anotei Deixa eu pegar a folha Deixa eu pegar a folha Aqui Hum Já está anotado sete Vou continuar Coitadinho de seu amigo Subindo Subindo a montanha do Ovo Oh não Amigo O Ovo Hum Amiga 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 Desculpa Eu sou muito atrapalhada Eu vi um castelo Quis entrar Crê né Mas eu me perguntei O que eu fazia Porque tinha visto uma princesa E ela me viu e gritou Pronto, falei Oi É melhor eu não falar nessas palavras Mas Amiga Olha lá o Ovo Gente O que será que vai acontecer Sério Que história em branco Nossa Aqui tem escrito alguma coisa Na contra parte Aqui Tome cuidado com as palavras que você tira Só o mais corajoso vai ficar no monte do Ovo Ah tem mais uma coisa Hum Hum A leitura tá muito pequena Não vou conseguir Ah Reescreva essa história Com as suas palavras Eu tô com medo Ah Não Eu sou coraj... Ah Gente Ah Melhor eu ir dormir Ah Tem um problema Eu não lembro que eu tô Hum Tá passando Gente Que legal Mas Essa não é hora de ver TV É hora de dormir Para amanhã E na turma do mundo Ah Vou ter que dormir nessa cama mesmo né Aliás Nesse colchão Ah Vou ter que usar isso como pra você Ai que pena que eu Ah É melhor nem falar É melhor nem falar Diário Falei né Mas agora pode Vou ter que fazer um trabiceiro com duas celestes Não acredito Ah 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 Ai 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 Está aqui, graças a Deus Ainda está aqui aqueles Vocês sabem, diários E... Nossa, vocês perceberam? Eu acordei e vim direto Para minha casa O que aconteceu? Não, não importa Mas Hoje eu vou ter que ir É melhor eu pegar as armas Então eu vou fazer uma arma de papel Ah, acho que não vai ser nada mais Hum, deixa eu ver Ah, não, já está desmulado Está bem? Talvez Um... Um... Onde será que está? Aqui Três Isso, está aqui mesmo Vou fazer uma arma de papel Mas como sempre Isso não é brincadeira Cuidado, gente Agora eu vou ter que tubar Aqui Todas as... Pontinhas Para o coitinho Que ninguém sabe Que eu tenho segredos Eu não vou ficar nem uma pontinha Sempre é melhor Compre-enimigo Eu vou lutar Compre-enimigo Sempre em contarte A compra da roupa E não é salvar Compre-enimigo Compre-enimigo Mariana Ah, ah Ah, ah 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 Então o quê? O meu de bote Eu comei Está muito curto Será que devo fazer a barba toda? Talvez ele esteja todo Você está com a gente, pai? Ah Ah, você por uma coisa Obrigado, pai De nada, pai Compre-enimigo 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 Se a senhora chamar E vai passar aqui Para buscar o ponto da turma em véu Em 30 minutos Eu devo ir Tá, tá Sem perder Molezinha Isso Ah Vou pegar um pouco de fita Que legal, né? Mas Acho que já está bom É, eu vivo um pouco Quando você se tiver E demora muito Quando estamos fazendo O dever de casa Pronto Agora Agora Eu acho que É só colocar a fita Então Fiquei Ah Vou deixar O que é? Ah Ufa Vai Agora Eu vou Mas eu já tenho o relógio Sincronizado com o meu smartphone Mas às vezes Existem mais coisas Do que aparentam Vamos dizer aqui Se vocês trazeram A frente do tempo deles Pronto 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 É melhor eu pegar uma bolsa Pronto 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 Tchau, tchau.